E aí galera, com mais um vídeo de Construca Simulator 3 aqui no canal, opa 3 não, é o 2 né, eu ainda tô meio confundido né galera, mas beleza, vamos lá Então, em vídeo de hoje eu vou lá comprar nosso próprio caminhão, tá galera, a gente tá usando esse aqui que é alugado, a gente vai comprar esse mesmo aqui, né, só que vai ser nosso e não alugado né galera Então, vamos seguir em frente aqui, vou ir lá pro local, lá pra loja né, onde compra os veículos, a gente vai comprar nosso próprio caminhão, tá galera A gente vai ter muito maluco, a falta de serviço que a gente gastar aqui, a gente vai recuperar rapidinho, agora o preço do alugar era 400 conto por dia, agora vai ser esses 400 a mais pra nós né galera Porque a gente tem o caminhão próprio aqui, e o serviço rende muito mais, eles dão muito mais quando o caminhão é próprio, né, dá muito mais dinheiro né Mas enfim, vamos lá então, ah não, não é aqui, eu sei que o cenário é aqui, é o cenário ali do outro lado da rua galera Já tô tudo errado, já tô tudo errado, aí beleza, ó, já vai ser de calçal, ó, ó, beleza, beleza, beleza Essa batida mereceu o like de vocês, deixa o like pra pôr a gente aí, tá galera Vamos lá então, esse vídeo aqui, então eu vou comprar o caminhão, a gente vai já estrear ele Eu vou ali fazer um serviço que tem pra transporte, eu tenho que buscar a cascada lá na pedreira É, e colocar numa obra ali, tá, e vocês vão acompanhar tudo comigo nesse vídeo, tá bom Então, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ver no vídeo, tá nas redes sociais, Instagram, Facebook, principal, tudo aqui na descrição Então, segue nós aí, tá bom Bom, vamos seguir em frente, que de agora pra frente é muito mais serviço, vão render muito mais E a nossa próxima compra, pra vocês podem ter certeza que vai ser uma escavadeira Então vamos trabalhar muito pra chegar logo ao nível 10 aí, eu tô comprando mais escavadeira, né galera Porque olha só, pera aí, ó, essa caçamba aqui é muito cara, né, então, olha só, não tem nenhuma escavadeira desbloqueada, tá Olha só, eu vou desbloquear no nível, no nível 10 não, é no nível 5, né, se escavadeira suporte um pouco menor As grandes só que é no nível 10, tá galera, mas a gente quer mesmo, essas aqui, ó Essa não são as de roda, eu não curto muito não, galera Pelo menos não é pro serviço que a gente quer, tem que ser as esteiras pro serviço que a gente vai fazer, né, galera Esse serviço mais fruto, né, galera Mas ok Ok Ó, aí é tudo nível 10, aqueles maiores são nível 10 Então fechou, galera Bom, vamos aqui então, deixa eu ajeitar aqui pra gente comprar Cadê o caminhão? Caterpillar Esse vermelhão bonito, galera, mas ele tá... é muito carinho, é 172 mil por ele, galera 175, né, pouco carinho Mas enfim, vou pegar aquele amarelo mesmo, esse aqui, ó Vou devolver o nosso aqui, beleza E aí, ó E agora vamos comprar o nosso, tá galera Comprar o meu aí, agora sim Agora sim, galera, caminhão novo E nós só vai que vai serviço, vai que vai pra frente desse jeito aí, tá galera Então, vamos lá Aí, ó Que sambão bruto, né, galera Aí, ó Conquista o nosso novo caminhão Top demais Né E é isso aí, tá Agora vamos que vamos lá Vamos fazer o nosso primeiro serviço Deixar o vídeo rodando pra vocês aí, tá De vez em quando a gente conversa um pouquinho, tá galera Deixar o vídeo rodando pra vocês aí, tá galera Deixar o vídeo rodando pra vocês Deixar o vídeo rodando pra vocês Ó, 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 ó Não, 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 não Pera, pera Assim não dá, né, galera Os caras vem e cortam na sua frente Assim não dá Eu tava na preferência aqui, ó Assim não dá, né Eu tava na rota certinho Outra lista cortou na frente Eu tenho que esperar Tem que esperar eu passar pra depois entrar, né Mas beleza, ó, beleza Acontece, né, galera Acontece, acontece Mas ok Eu também tinha errado a entrada ali Eu fiz a volta, galera Mas aqui que é a pedreira Agora vamos carregar o cascário ali Pra levar lá pra obra, né Beleza Aqui é pedreira do deserto Spingis Spingis Eu não sei falar isso não Mas aqui vou carregar o cascário E levar pra lá, tá galera Espera E levar pra lá, tá galera 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É galera, descarregamos tudo aqui, soltar todo o resto do cascado aqui em cima aqui, galera, para só esperar a cascada depois mesmo. E é isso aí, tá bom? Vídeozão foi esse, deixa aquele like para apoiar a gente, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder o meu vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o vídeo, deixa aquele hashtag Caterpillar nos comentários, tá? E é isso aí, tá galera? Estou pensando em fazer uma série de terrapanagem, deixa nos comentários o que vocês acham, tá galera? Isso aí, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, por fim. E... 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 E...